Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, assinou nesta tarde a homologação de decreto que autoriza o acordo para a recuperação fiscal do Rio de Janeiro. No evento, Maia lembrou da necessidade de discutir medidas claras de redução de gastos dos municípios, estados e união e ressaltou a importância da reforma da Previdência para garantir a sustentabilidade das contas públicas. Infelizmente, essa é uma crise que hoje é visível no estado do Rio de Janeiro, mas, infelizmente, se nós não tivermos, tomarmos medidas claras de redução dos gastos dos estados, da União e dos municípios, será a primeira de muitas, infelizmente. E acho que o governador Pesão falou de forma muito correta, transparente. Quando a gente olha os números dos gastos obrigatórios da União ou de qualquer estado, a gente vê que, sem a reforma da Previdência, sem discutir de forma clara os gastos do governo federal e, por consequência, dos estados e municípios, nós, em breve período, teremos uma situação a nível federal muito parecida com a situação que o estado do Rio tem. Então, quando nós defendemos a reforma da Previdência, muitos criticam, muitos dizem que é uma matéria polêmica. A gente que mora no Rio, a gente faz isso, porque a gente não quer que os servidores públicos federais e os aposentados do regime geral de Previdência cheguem à situação que, infelizmente, por essa crise profunda, chegou o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro. As Santas Casas são instituições filantrópicas responsáveis pela maior parte dos atendimentos da rede pública de saúde no Brasil. Além de internações, elas fazem cirurgias e transplantes. Muitas delas, no entanto, passam por dificuldade financeira. E uma lei sancionada hoje vai ajudar a mudar essa situação e fortalecer as Santas Casas com uma linha de crédito de 10 bilhões de reais. O Brasil tem mais de 1.700 Santas Casas e hospitais filantrópicos que são responsáveis pela metade dos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. Mas essas instituições vivem uma crise financeira que já fez com que muitas delas fechassem as portas. A dívida é estimada em 21 bilhões de reais. A partir do ano que vem, as Santas Casas e hospitais filantrópicos vão contar com crédito mais barato por meio de financiamentos concedidos por bancos oficiais, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES. O governo federal prevê disponibilizar até 10 bilhões de reais para esse tipo de financiamento. A lei que cria o programa de financiamento específico para Santas Casas e hospitais sem fins lucrativos que atendem o Sistema Único de Saúde, SUS, foi sancionada pelo presidente da República em exercício, Rodrigo Maia. Nós precisamos das Santas Casas, nós precisamos fortalecer as APAES, porque nós sabemos que com essas instituições funcionando, a pressão sobre os hospitais públicos diminui. E a gente sabe das dificuldades que cada município, que cada estado e que a União tem hoje em relação a recursos. São duas linhas de crédito, uma para reestruturação patrimonial com taxa de juros de 0,5% ao ano e carência mínima de dois anos. A segunda linha é para capital de giro, com juros correspondentes à taxa de juros de longo prazo, com carência mínima de seis meses e amortização em cinco anos. Nos dois casos, a cobrança de outros encargos financeiros fica limitada a 1,2% ao ano sobre o saldo devedor. Na avaliação do representante das Santas Casas, a medida é um alívio para as instituições. Ninguém até hoje fez um trabalho que nem esse. Então eu queria deixar aqui, em nome de todas as Santas Casas e hospitais filantrópicos, o nosso agradecimento de coração ao presidente Temer e ao presidente Rodrigo Maia, que hoje vai sancionar esse projeto. Já para o Ministério da Saúde, recuperar o setor filantrópico é fundamental. Constitui um grande reconhecimento de todos nós, brasileiros, às Santas Casas, aos hospitais filantrópicos, que respondem por 50% de todos os atendimentos do SUS. São os mais eficientes na relação custo-benefício. Eles são um exemplo de dedicação, de solidariedade e que dão, além do atendimento de saúde, muitas vezes conforto espiritual às pessoas que lá são atendidas. E olha, a gente tem aqui uma outra notícia sobre saúde, desta vez voltada para as famílias com crianças diagnosticadas com microcefalia. Um novo medicamento chega ao Sistema Único de Saúde para combater as convulsões e melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Desde outubro de 2015, o Ministério da Saúde acompanha o salto no número de casos de microcefalia no Brasil. O surto do Zika vírus foi apontado como causa. E de lá para cá, 2.800 casos da doença foram confirmados no país. Gustavo, de 1 ano e 9 meses, nasceu com microcefalia. A mãe conta que para o controle de convulsões, ele precisa fazer uso constante de um medicamento, o valproato de sódio. Ela explica que a falta da substância gera riscos para a saúde do menino. É difícil porque só meu esposo trabalha, não recebemos nenhum outro tipo de renda, benefício. E quando o Hospital das Clínicas não pode nos fornecer, acaba sendo bem difícil. Porque temos que depender dos outros, né? Nem sempre as pessoas têm para ajudar. A boa notícia é que o Ministério da Saúde vai disponibilizar um novo medicamento para pacientes com microcefalia. É o Levitiracetam. O remédio começa a ser distribuído em até 180 dias pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Um alívio para a Joyce, que agora tem outra opção para o tratamento do Gustavo. Muito bom saber que agora se importa com nossas filhas, né? É uma maneira de poder cuidar melhor. As convulsões de difícil controle fazem com que a criança não se desenvolva bem. E além disso, diminui muito a qualidade de vida, diminui a qualidade do sono, impossibilita que a família saia com a criança. Então, com a medicação, com o tratamento adequado da epilepsia, a gente procura que a criança fique bem. Até 2022, o Ministério da Saúde vai investir R$ 1,6 milhão na compra de medicamentos. Além do remédio, o governo tem reforçado as ações da atenção básica para melhorar a vida dos portadores. São exemplos os mais de 1.500 locais, onde existem serviços de estimulação precoce e reabilitação de bebês. E mais de 2.300 centros de apoio psicossocial para as famílias. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, ressalta que a liberação do novo medicamento deve dar mais conforto e qualidade de vida aos pacientes. Nós temos aí um trabalho importante de atenção a essas crianças. Muitas delas vivem em lugares isolados. A gente tem dificuldade de dar o tratamento, mas é prioridade do governo atender essas mães que tiveram bebês com microcefalia. Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você, uma ótima noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri